Mas é isso que você falou, é verdade, né? É analisar o indivíduo como uma pessoa completa. Entender a cabeça. Aí não é tão fácil, mas quando você conversa assim, você entende? Já não é tão fácil pôr ele lá no cantinho escuro da psicopata. Ah, não, é um psicopata. Não é, é, pode ser psicopata. Ok, gente, entendi. Mas pode ser também um ato totalmente isolado na vida dele. Não, mas não é que é isolado, é que não existe o isolado. Você não consegue isolar. É tudo, é uma pessoa inteira. Não tô falando assim. O crime é um pedacinho, é aquele momento ali. É um fotograma. Só que tem todo o resto, então você fica muito mexido. Eu me lembro que o Francisco Costa Rocha, ele matou duas mulheres e pra esconder o corpo, ele picou essas mulheres. Eu vi muitas fotos desse esquartejamento. E aí eu tava conversando com ele, que é um gentleman. Um gentleman. Nossa, o cara é... Se eu convidei ele pra um jantar na minha casa, você não vai saber nunca que ele tenha se passado. Caramba, que assustador. É, nossa, ele lê Dostoiévski. Ele era amigo do Zimbinski. O Mandibulebu, eu já fico mais tranquilo, então. É, então. Não, o cara é genial. E o cara, eu me lembro que ele falava comigo, ele mexe as mãos assim. E eu ficava olhando e falava, gente, essas mãos que ele tá falando aí de Dostoiévski, do teatro, do Zimbinski, são as mãos que me mataram, que picaram. Então, você fica. Caraca, que doideira. Você fica. E a gente assiste filme e acha que é muito ficção. Aquele cara calmo, né? Não, o Francisco é... É o cara educado e que é capaz de... E o Francisco, eu lamento muito, porque a pena do Francisco, que ele foi condenado, acabou em 98 e ele segue preso. Ele não conseguiu sair. Por quê? Acharam uma brecha de lei, que aí ele ficou interditado civilmente, né? Tá lá, tá preso até hoje. E eu acho que se você não gosta da lei, você pega e muda a lei. É. Vai lá brigar no Congresso, apresenta a sua lei. Mas a lei tem que ser cumprida, né? Agora, não dá pra você fazer uma lei pra ele e outra lei pra todo mundo. Porque tem um monte de gente que já saiu da cadeia. O Nardone, como que tá o caso dele? Eu acho que ela já tá saindo e ele logo vai ser em progressão de regime. O Brasil tem um sistema de progressão. É diferente de outros sistemas pelo mundo. Então, tem muita discussão. Por exemplo, nos Estados Unidos, o cara pega 20 anos, ele fica preso 20 anos. Salve-se quem puder. Depois que ele sair, o problema é nosso de novo. Aqui, existe uma preocupação dessa pessoa. Como é que ela se reintegra? Então, dos 20 anos que ela pegou, quando ela cumpre x, lá, x, dois quintos, sei lá, da pena, se eu não me engano, advogados, me ajudem, mandem pro chat, qual é, por favor. Ah, porque veio aqui um advogado criminalista, ele explicou bastante. Então, aí ele começa uma progressão de regime. Ele vai sair nos cinco feriados, que são pra todo mundo. É por isso que eu fico chateada quando eu vejo a mídia aproveitar e dizer que a Suzane não podia sair no Dia das Mães e no Dia dos Pais, ou os Nardônia no Dia das Cães. Gente, não dá pra fazer administração penitenciária individualmente. O que é isso, né? Tem que ser. Então, ele começa assim, depois ele passa a ter um trabalho, ele sai de manhã e volta à noite. Então, pra quê? Pra poder se reintegrar. Porque na maioria dos casos, a maioria dos casos não é matar filho, matar mãe e pai. São pessoas que tropeçaram. Pessoas que não deu certo, que se atrapalharam. E podem muito bem retomar. Ok? Deu ruim? Foi preso? Pagou sua pena e vai se reintegrando. E pode ter uma vida absolutamente livre de qualquer olho. É bom a gente acreditar.